Música Giradentes volta a ser palco de encontro de fotógrafos consagrados e amadores de dentro e fora do Brasil O Foto em Pauta abriu suas atividades e traz para os amantes da arte sua quarta edição O organizador conta que a ideia do festival surgiu pela demanda de projetos como esse em Minas Gerais Nos últimos 10 anos começaram a surgir novos festivais e a gente achou que Minas Gerais merece e essa região aqui do Campo das Vertentes é a que mais adequada para receber pela localização estratégica, próxima dos estados do Rio, de São Paulo, no coração de Minas Gerais Então a gente achou que merecia Minas Gerais ter um festival e aqui era o lugar mais adequado e fizemos esse projeto meio no embalo com os amigos e a coisa pegou e agora não tem mais jeito, tem que tocar O festival este ano contará com cerca de 40 convidados entre professores, pesquisadores, palestrantes e autores A expectativa é que aproximadamente 7 mil pessoas visitem as galerias que estão expostas por vários pontos da cidade Diógenes, por exemplo, veio de São Paulo para participar do evento Então, nesse momento, eu acho que é definitivo para que possamos pensar não apenas a questão da fotografia, diretamente ligada no Brasil, a fotografia é quase que diretamente ligada às artes plásticas mas do ponto de vista científico, do ponto de vista psicanalítico, psicológico, das relações da fotografia com a literatura que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui, esse monólogo que chama Carne é sangue, uma imagem para a condição humana Uma árvore que produz arte Quem passar pela cidade histórica até o dia 30 deste mês poderá conferir trabalhos como esse Mini galerias dependuradas nesta quaresmeira, no Centro Cultural Ivisalves Dentro dessas caixas estão ensaios de 10 fotógrafos de Belo Horizonte e região Uma ideia encantadora A ideia é de que elas sejam como frutos, são frutos que a gente está semeando de ideias, de talentos de novos artistas para o mercado da fotografia Então, por isso elas têm essa brincadeira de serem como frutos, por isso penduradas em árvores Música Música Música